Não tá fácil pra ninguém. Entraram na casa dos pais de Nayara Azevedo e renderam a família. O caso aconteceu em Farol, lá no Paraná, nessa terça-feira, dia 29, quando dois suspeitos encapuzados invadiram a casa deles logo pela manhã. Cinco e meia da manhã, os caras entraram na casa deles. Durante o assalto, três vítimas tiveram que ficar em um quarto fechado, enquanto um dos capuzados faziam a vigilância. Inclusive, a Nayara fez um vídeo falando a respeito do caso. Vou botar aqui agora pra você ver. Pra todos que estão me mandando mensagem através das redes sociais e no meu WhatsApp, eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações. Respondendo de forma geral, minha família tá bem. E é uma situação chata, uma situação que entristece a gente, né? Mas o que a gente tem que ser grato a Deus é que não aconteceu nada com a integridade física deles. E é só Deus pra cuidar do coraçãozinho agora, né? Mas o importante é estar todo mundo bem. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e pela preocupação. Os policiais estão buscando ali uma quadrilha que fazem roubo nas casas ali próximo à região. Espero que esteja bem com a família de Nayara Azevedo, que recupere tudo aquilo que foi perdido, que os bandidos sejam presos, né? Suspeitos, bandidos, né? Sejam presos e que tudo dê bem. Valeu e até a próxima.